Está travando um pouquinho. A senhora grava, e aí, para me colocar no canal do YouTube, hoje eu pus de radiologia. Travou um pouquinho. Então, deixa eu continuar aqui. O professor está travando um pouco. Então, com o surgimento da pandemia... Consegue me ouvir, professora? Está travando um pouquinho, professor. Consegue ouvir agora? Sim, agora sim. Você consegue, não é? Sim, pronto. O que eu falava, que você colocou muito bem aí essa questão desse salto que a gente teve que dar diante da situação que a gente vive. A gente não estava preparado, a gente não teve uma formação profissional para a questão do uso dessas tecnologias digitais para se utilizar como prioridade dentro da sala de aula, que a gente teve que fazer de uma hora para outra. Só que tem os dois lados da dificuldade. Tem o nosso lado, como profissionais que não fomos preparados. Para que utilizar essa ferramenta como principal ferramenta do ensino como tivemos que fazer. Mas eu acho que é um dom de quem é. A gente viu em relação ao alunado que não foi tão bem dessa forma. A gente vê que ainda hoje, boa parte dos alunos, eles têm uma grande dificuldade de acompanhar esse ensino digital. Por maior que seja a necessidade, a gente passou praticamente o ano passado todo no ensino digital, orientando os acadêmicos, e boa parte teve uma dificuldade. Aí a gente começa a avaliar de onde vem, por que tanta dificuldade, depois de um tempo significativo. Aí a gente vai pensar, a primeira coisa, a disponibilidade dessa internet para a maior parte da população. Muitos até mesmo sabem mexer na internet. Tem um dúvida, tem um conhecimento, mas não tem uma internet de qualidade, ou nem sequer tem. e tem muitos outros. E a gente, você colocou aí também, a questão dos alunos que ficam na sala... ...a aula com o celular... ...que, claramente, vai comprometer a forma de ensino digital. Aí o aluno diz, mas a gente vai continuar apenas dentro de dificuldade. A gente vai continuar precisando de utilizar a internet como ferramenta de aprendizagem. ... ... ... ... ... ... ... Nós, como docentes, independente, e na lei da utilização para as redes sociais, que isso... ... ... ... ... ... ... No momento de ele utilizar nas redes sociais, eles são muito bons. Na hora de ele utilizar para fazer uma... ... ... ... ... ... A esse grupo, que é de naturais, ferramenta digital e onde acompanhar muitas atividades que são apresentadas em sala de aula e são necessárias para o seu conhecimento e coloca isso como um obstáculo. São aqueles inerentes ao próprio indivíduo. Não é a sua falta de conhecimento, não é a sua falta de habilidade, não é a sua internet que não é boa. É simplesmente aquela questão que o indivíduo não se despertou. Porque hoje nós precisamos, sobretudo hoje, da utilização dessa ferramenta digital. A gente vai ter que ter obrigação de atender por ela. E à medida que a gente não faz o bom uso dessa ferramenta, aí compromete a qualidade do ensino e aumenta as dificuldades. Aumenta para o aluno, porque ele vai ter um menor rendimento do conhecimento e aumenta para nós também como professores. Estou ajudando a orientar ele, em relação às habilidades que ele tem no seu curso. O que eu queria falar inicialmente, obrigado aí, pode continuar aí. Pronto, professor. Obrigada pela contribuição. Então, como eu já estava falando, com o surgimento da pandemia, praticamente professores e alunos, a gente teve que se acostumar com o novo normal. E nós tivemos que nos se reinventar com a forma de aprender e a forma de ensinar. Tanto com as aulas online, quanto com as videoaulas, né? Que muitos professores utilizaram essa técnica de gravar as aulas para postar para os alunos, entre outras ferramentas que a gente testava durante esse período de adaptação. Então, muitos educadores, assim como os alunos, se viram diante aí de um grande desafio, né? O qual, como o professor citou, nós não estávamos nem um pouco preparados para isso, né? Porque na nossa atuação, a gente estuda, eu que tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior, eu não lembro de ter ouvido falar em ensino híbrido, na minha pós-graduação. Se eu ouvir falar, eu não lembro. Então, a gente não teve um preparo para esse tipo de cenário, né? Esse tipo de convívio aí novo. Embora esse ensino à distância, que é o ensino EAD, eles já sejam a realidade há muito tempo, há muitos anos, onde vários adultos fazem cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Eu, inclusive, fiz uma pós-graduação, estou fazendo outra pós-graduação em saúde da mulher, online, né? Mas, onde a gente fala de criança, para jovens, até mesmo na modalidade, na faculdade presencial, foi uma modalidade que a gente ainda não estava tão preparado. E que hoje ela está em crescimento muito grande, ela está em ascensão. Não é que seja uma novidade, mas que nós, como docentes, como discentes, a gente não estava preparada. Eu faço outro curso também, que ele é um curso praticamente todo prático, né? E, com a pandemia, a gente teve que se readaptar em fazer as práticas, por exemplo, em casa. Então, todo mundo tinha que ligar as cartas, e, a partir daí, a gente fazia as nossas práticas em casa. Então, a gente não estava estruturado para trabalhar aí como esse modelo híbrido. Porém, a gente tem que pensar nas possibilidades, tem que pensar no positivo, né? A gente deu um salto muito grande para esse método online, onde essa ferramenta virtual, o trabalho do ensino híbrido, ela veio aí sendo construída, e ela está sendo ainda construída pouco a pouco. Então, algumas escolas já tinham plataformas, né? E, como eu citei, algumas escolas tinham atividades que eram feitas online. Então, isso, de uma certa forma, ela começou, o quê? A readaptar esse aluno a aula dos ensinamentos, né? Como a publicar alguns trabalhos de maneira mais sistemática, como a gente tem hoje. A gente publica, por exemplo, uma prova, e a gente dá um tempo e ele fecha. Ou, então, já faz uma autocorreção daquela prova. Então, esse ensino online, ele acrescenta muito, né? Então, a gente tem aí uma das vantagens em cima desse ensino online. E esse ensino híbrido, ele é uma tendência. É uma educação do futuro e ele é uma tendência. Quando eu falo de ensino híbrido, eu falo especificamente dessa mistura que a gente tem aí do ensino presencial com o ensino online, tá? Onde a gente vai ter um mix entre o que é produzido dentro da sala de aula convencional, onde a gente tem a sala de aula presencial, e os conteúdos que vão ser produzidos para dar um apoio para esse aluno, tá? Onde esse apoio a gente vai utilizar de ferramentas tecnológicas que vai invadir ainda mais forte, né? A gente fala assim, invadir ainda mais forte a vida desse estudante, tanto do Brasil quanto do mundo, pós pandemia. Porque a gente vai pensar agora, como a gente já está voltando aos poucos, gradativamente, a gente tem que pensar aí na pós pandemia, o que é que vai acontecer, né? Porque esse formato, ele vai exigir muito mais que mudanças, né? Ele vai exigir aí um conceito de professores, onde a gente vai ver lá na frente daqui dessa aula um pouco sobre quais são as possibilidades para os professores, né? E principalmente para os alunos. Vai complementar, Érica? Em relação a... A gente chama atenção, né? Como a professora Carla já disse, é que isso já existe há algum tempo, só que agora a gente deu mais visibilidade, né? A esse tipo de ensino. E agora ele foi aberto, né? Foi a outros níveis de ensino, vamos dizer assim, né? Porque o MEC nem sempre autorizou esse tipo de ensino, por exemplo, no ensino infantil, fundamental, né? E agora a gente precisou abrir esse leque por necessidade mesmo, mas eu acho que tudo é aprendizado e eu acho que é algo que veio para ficar, né? Como a professora Carla falou. A gente tinha algum preconceito, de uma forma geral, em relação ao ensino à distância, ao ensino online, né? Eu acho que é algo que a gente tinha essa dificuldade de entender que era um processo eficaz, eficiente, né? E eu acho que agora a gente percebe que pode dar certo sim, né? A gente viu, precisou passar por isso para entender que pode dar certo. Inclusive, a gente, eu penso, né? Que vários eventos, tanto na área da radiologia, como em outras áreas, vão acontecer de forma online, porque a gente consegue ampliar os horizontes, né? A gente teve a possibilidade nesse tempo que a gente precisou dessa tecnologia, de ter profissionais aí de todo o Brasil, às vezes de fora do Brasil, em eventos, sem precisar ele estar presente de fato. E a gente teve muito aprendizado, né? Então, eu acho que isso é realmente, é algo que veio para ficar. Não que, a partir de agora, né? Para todos, sempre, todos os cursos vão ser nessa modalidade. Claro que não é isso. Mas que em alguma oportunidade, num momento oportuno, isso pode acontecer e a gente vai acreditar nisso. E, de certa forma, né? A gente evoluiu um ano, vamos dizer assim. Eu creio que a gente evoluiu uns cinco ou dez anos, né? Foi um ano bem acelerativo, né? Isso, em termos de evolução dentro da educação. Então, a gente foi obrigado a se preparar, vamos dizer assim. É a questão, né? A gente funciona, felizmente ou infelizmente, a gente funciona meio que na pressão, muitas vezes, porque se a gente fosse imaginar, pensar, né? Daqui que houvesse esse processo, ia ser um processo longo, na verdade. E a gente teve que se colocar dentro dessa situação e correr contra o tempo. Tanto alunos como professores. Então, acho que foi uma dificuldade vivida de ambos os lados, né? Instituição, na verdade, professor, aluno. A gente viveu junto e eu juro como eu acho super vantajoso a gente ter se organizado em tão pouco tempo. Se a gente parar para pensar, tirar um pouco da questão da pandemia em si, da doença, que realmente é muito... Ninguém queria isso, né? Que é muito traumatizante. Mas se a gente parar para pensar, olha o quanto a gente não se adequou, né? Então, a gente... Isso mostra o quanto a gente é capaz. E, às vezes, a gente só percebe a força e a capacidade que tem dentro de uma situação dessa. Então, é daqui para frente, agora. Pode continuar. Só complementando o que a professora Érica e a professora Carla falaram, o processo de ensino, ele como um todo, ele não é engessado, né? A gente sabe que durante todo o processo de ensino e aprendizagem, nós como professores, nós como docentes, a gente sempre buscou a inovação, né? Uma nova metodologia de ensino para que as aulas, cada dia a mais, fossem mais interativas, fossem mais participativas, que o aluno, ele tivesse essa capacidade de absorver ainda mais todas as disciplinas, o conteúdo. E aí, com a pandemia, nós nos transformamos e transformamos os alunos. a eles também a modificarem a visão de ensino, de como aprender, porque muitas vezes o aluno, ele ficava detido somente a informação de um capítulo, ou então de um slide, de um material no qual o professor passava, e aí a gente percebe que agora não. O aluno, ele é mais questionador, porque, assim como o professor Newton falou, as ferramentas utilizadas, as redes sociais, o acesso à internet, mesmo sendo limitado em algumas situações, a gente viu que é cada dia mais efetivo, não é isso? Mais necessário. Então, o processo de ensino-aprendizagem, sala invertida, grupos de discussão, atividades, a gente trouxe para essa vivência do híbrido, não é isso? Para o ensino EAD. Mesmo o ensino à distância, ele sendo uma realidade, eu fui aluna de ensino à distância, mas, como a professora Carla falou, o híbrido, essa metodologia de presencial e a distância, nunca a gente conseguiu imaginar essa realidade tão próxima. Então, em um ano, como a professora Erika falou, a gente conseguiu se organizar, nós como professores, os alunos conseguiram se organizar, participar, entender, perguntar, questionar, vendo que a sala de aula, ela não está limitada a um ambiente físico, não é isso? A uma sala, ou somente aquele local, um laboratório. A gente viu que o ambiente de sala de aula, ele é bem mais vasto. Então, a gente pode, hoje, ver que sala de aula não está dentro de um ambiente físico, de uma sala de aula. Então, o ensino híbrido, ele realmente veio para nós, já não era engessado. processo de ensino e aprendizagem, ele nunca foi engessado. Ele poderia ter utilizado métodos convencionais, mas cada professor, e principalmente hoje, com as metodologias ativas, que a gente viu até nessas palestras no decorrer da semana, que são cada dia mais importantes para esse processo. Então, realmente, adequando a nossa nova realidade. Vamos lá, professora Carla, para dar continuidade? Vamos lá. Pronto. Então, aqui, né, falando ainda do que foi que aconteceu, né, essas mudanças com a questão da pandemia no mundo educacional, né? Foi essa modalidade de aprendizagem. Quando a gente fala de gestão de conteúdos pedagógicos, é justamente buscar mais inovações relacionadas a esse processo de aprendizagem, principalmente nos dias atuais, no que a gente está vivendo. Então, devido a esse isolamento social, novas metodologias foram incluídas, né? Incluídas na nossa rotina, incluída na rotina dos discentes, e essa nova rotina, essa nova metodologia, veio aí o ensino híbrido EAD, onde ele foi um aliado muito importante, né? Até para a gente não se atrasar, ele foi esse aliado muito importante nessa jornada. E, uma vez que a educação, ela sempre vai fazer esse mix, ela sempre vai fazer essa forma aí com a tecnologia. Então, como a sociedade vive em constante modificação o tempo todo, constantes transformações, a educação também merece ser aplicada, essas modificações, e as escolas, as faculdades, os alunos, os profissionais, os professores, precisam ampliar mais essa visão. E, com a pandemia, essa ampliação, ela veio aí com esse modo de assegurar e dar continuidade às aulas em diferentes instituições, onde cada instituição pesquisou, fez o seu pano de aula, fez o seu modelo de aula urgente a respeito das vantagens desse método híbrido, né? Até porque vários alunos, a gente teve vários alunos que não puderam acompanhar por causa da internet, Então, a gente teve que se adaptar mais às vantagens. Quais foram as vantagens? Quais foram as possibilidades desse ensino? Então, essa modalidade, a gente vai ter aí como uma ferramenta, né? Uma ferramenta digital, onde a gente tem a educação sempre como a base, e a gente vai ter em cima dessa base, o híbrido, que é justamente essa diversificação, essa mudança, para a gente não deixar o ensino parado, né? Para a gente não parar. Então, esse foi o novo cenário desse método, principalmente para a gente ter essa segurança de continuidade. Claro que esse processo não foi tão rápido quanto a introdução dele, esse processo de adaptação, a gente teve que ter aí, testar vários programas para ver qual era o melhor, tanto para o licente quanto para o docente. Então, aí foi um processo lento, em que nós ainda estamos crescendo, nós ainda estamos com esse processo de adaptação sobre aí esse ensino híbrido. Então, o apoio a essas plataformas de ensino, esses aplicativos também, os aplicativos estão vindo aí com mídias bem mais informativas, tornando possível a gente poder tanto absorver as informações necessárias que aconteceria dentro de sala de aula convencional. Então, o nosso objetivo como docente é justamente esse, fazer com que o aluno consiga ter essa absorção do conteúdo como se ele estivesse em sala de aula. Então, o nosso aliado nesse cenário foi justamente essa forma de aprendizado, essa forma que a gente tem vários contextos, quando a gente fala a nível educacional, e que também é uma modalidade que está se inserindo aos poucos. Então, aqui, como eu falei, é uma modalidade que tantos profissionais da educação estão buscando mais inovações, principalmente com esse processo de aprendizagem, principalmente nos dias de hoje. pra quê? Por que a gente está buscando sempre essas inovações? Pra aula não ficar chata, pra aula não ficar sempre aquela mesmice, porque, assim, as aulas onlines, a gente, a gente como docente, praticamente fala só, né? A gente pergunta, e muitos alunos ali não têm aquela troca com a gente, aquele feedback. Eu sempre pergunto, gente, vocês estão aí, estão me ouvindo, estão me escutando, eu preciso que vocês falem, então, a gente procurou, de uma certa forma, métodos pra introduzir esse aluno dentro dessa sala de aula online. Então, eu sempre, quando eu estou em sala de aula, eu sempre peço pra um aluno fazer a leitura de um slide e explicar o que foi que ele entendeu daquilo, aí depois eu entro com a explicação. Então, a gente tem que se inovar o tempo todo, então, a gente, esse processo de adaptação por causa desse isolamento social tem se incluído. Então, hoje tem vários aplicativos que também estão contribuindo pra que esse método faça mais essa união entre docente e discente e que seja cada vez mais esses métodos tecnológicos sejam cada vez mais importantes nessa jornada que a gente tem que é da conclusão de um curso, que é da formação ali daquele discente e que ele se iguale e fique da mesma forma de entrega como se fosse presencial, né? Porque nós, como os docentes, a gente se entrega muito, a gente teve que replanejar todas as aulas pra entregar pra vocês com o máximo de conteúdo possível de uma forma que a gente fizesse realmente essa união da educação que a gente já conhece, né? Que é essa forma mais presencial com a tecnologia que é a forma no qual a gente está trabalhando no momento. Alguém vai complementar? Em relação a essas tecnologias, né? Que foram, que a gente ou fortaleceu, né? o uso ou a gente utilizou novas técnicas que foram utilizadas, né? Que a gente conseguiu aprender a utilizar, eu creio que quando retornarmos, né? Como você disse, o híbrido é o presencial, né? A mescla do presencial com o ensino à distância, né? Online, eu creio que a gente vai continuar utilizando, ainda que em algum momento a gente volta 100% presencial, né? Porque a gente viu quanto realmente, como o professor Nildo falou, o celular, né? Algo que a gente não sabe mais não utilizar. E eu sempre falei isso, sempre falei isso, por que não utilizar o celular, né? Para dentro da sala de aula? Porque se a gente parar para pensar, não tem mais como tirar, não quero ninguém com o celular aqui. Então, foi algo que eu sempre gostei de utilizar, por exemplo, para a pesquisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo pesquisar um computador que a gente tem na mão, vamos pesquisar o tema tal para a gente começar uma discussão. E eu acho que é isso, é esse o caminho, né? E realmente a gente aprendeu novas formas, Novos aplicativos e que pode ser utilizado dentro de sala de aula, ainda que presencialmente, né? Exatamente, professora Érica. Por exemplo, a gente tem essa ferramenta que hoje estamos utilizando, o Zoom, o Classroom, Microsoft Teams e tantas outras, elas são ferramentas que elas vão fazer parte do nosso processo. Então, mesmo hoje, a gente tendo o ensino híbrido como uma realidade, daqui a, digamos, a um ano, dois anos, que o ensino presencial, ele volte na sua integralidade, a gente sabe que essas ferramentas, elas vão ser necessárias, né? Porque antes a gente utilizava o e-mail como uma metodologia de troca de materiais, passava o material para o e-mail da turma e os alunos tinham acesso. Hoje, não, a gente sabe que essas ferramentas, elas serão utilizadas de forma vasta, diante de tanta facilidade que elas nos trazem, tanto para o aluno como para o discente, elas são ferramentas importantíssimas. Então, realmente, o ensino híbrido e o uso de metodologias de ensino, como o uso do celular, computadores, tablets e outras ferramentas, vai ser extremamente necessário, realmente, para esse processo que a gente está vivendo e vai viver no futuro próximo, né? E sem falar, professora Daniela, a questão, por exemplo, uma aluna está na Inglaterra assistindo a aula, né? remota lá do país que ela está na faculdade de ESM. Então, isso abre mais possibilidades, mas sabendo que nosso, por caráter de emergência, nós estamos utilizando a plataforma digital remota, que é o aplicativo do SUM, né? A gente tem as outras plataformas digitais também, que é o próprio aluno online, né? Que os professores vocês postam as atividades, material de apoio para os alunos, né? Para estudarem também. E antes da pandemia, a professora Carla e a professora Erika utilizaram o classroom, entendeu? Então, foi uma, quer dizer, eles já tiveram, o PININ que está saindo do Bloco 6 agora, eles tiveram oportunidade, a professora dava o conteúdo das duas e fazia uma atividade em sala e já estava corrigindo com o aluno, né? Então, isso facilitava também o exercício do aprendizado. Então, a gente tem que estar aberto para isso, mas sabendo que a gente, nosso curso é presencial, mas por caráter de emergência e por conta que a gente, nem todos ainda foram vacinados, né? A gente espera que esses grupos pirotados, depois que passar, a população depois, em março, seja imunizada também, né? porque isso é importante, mas com certeza, agora com a portaria 1038, que o MEC já nos autorizou que a gente estava impossibilitado de ter as práticas agendadas, né? Então, mais uma possibilidade, mas desde que vai haver um controle da quantidade de alunos, por quê? Porque é um protocolo, a gente vai utilizar o protocolo de segurança da faculdade ESME, né? Para preservar tanto alunos como professores e os colaboradores da instituição também, né? Tem os sábados que os alunos vão ter essas reposições, né? Por exemplo, lógico que quem está no quinto e sexto período vai ter mais ainda chances, por quê? Porque já estão saindo praticamente da instituição, né, professora? E aí vai ter que fazer o estágio também, né? Então, tem mais essa possibilidade ainda que a faculdade está ofertando para o aluno, porque infelizmente foi a forma que a gente deve, né? De estar mais próximo do aluno, como o professor Nilton falou, a gente não houve capacitação, a gente era um passando para o outro, os aplicativos, e depois, né, a gente utilizou e depois ficamos, iniciamos com o Zoom, depois nós passamos para a plataforma do Microsoft Teams e hoje estamos novamente, né? Então, é dessa forma que é do processo, mas nem, graças a Deus, que nossos alunos não ficaram desassistidos, não perderam período letivo 2020.1 e 2020.2, teve faculdade pública que foi perdido dois semestres, isso é um problema, o cara estava, quer dizer, eu comecei um curso, pensei que vou terminar tal e não terminou, né, professor? Então, e nem sabe quando vai voltar, porque não, as instituições públicas não se atentaram a essa questão, e a gente da faculdade de ESO, como outras instituições, não perdendo nenhum momento, né? Nós fomos um professor ajudando o outro e graças a Deus nós crescemos o grupo de docentes todo mundo junto da faculdade de ESO. E o grupo da gente, graças a Deus, é muito interativo, né? Como também nós aprendemos, estamos aprendendo muito com os alunos também da faculdade, né? Nos repassa também outros aplicativos para a gente, né? De certa forma, então isso é muito gratificante, todos nós somos protagonistas nesse processo de ensino aprendizado. Exatamente, professora, foi um crescimento bilateral. Tanto o nosso alunado, ele cresceu durante esses dois períodos e vai crescer ainda mais, né? Porque a gente, a cada dia, vai se fortalecendo. Então, foram períodos de aprendizagem, de crescimento consolidado, né? Tanto os alunos, eles tiveram, viram que é uma realidade, porque realmente assusta, assustou professores e principalmente o aluno. Como é que eu vou fazer um curso tendo essa nova metodologia? Então, abre o campo de visão, abre as possibilidades, porque pode ser que naquela, há um ano atrás, em março, aqueles alunos que estavam no processo de formação, eles não acreditavam na formação à distância, não acreditavam no ensino híbrido, e hoje a gente já pode, sim, dar todo o benefício desse processo de ensino. Então, realmente, é um ganho, um ganho para o aluno, um ganho para o professor, e aí a gente só realmente vai desenvolvendo esse crescimento. Professora Carla? Como está falando aí, essa flexibilização fez com que esse ensino híbrido ganhasse mais espaço, espaço, né? Então, é uma modalidade que não é nova, mas é uma modalidade que não tinha tanto espaço. E com a questão da pandemia, a gente teve aí um crescimento, um crescimento mostrando aí toda essa flexibilidade na bonalidade, que também atendeu as expectativas dos alunos. Eu acho que a maioria dos alunos mostrou aí também essa, atendeu essas expectativas. Por quê? A questão de se adequar à rotina do aluno. Como as aulas são gravadas, né? E esse aluno tem acesso a essas aulas posteriormente, então, a flexibilidade viabilizou toda essa flexibilidade, toda essa mobilidade para com o aluno, né? Onde esse ensino, ele se adequa à rotina do aluno, né? Então, o aluno pré-pandemia, né? Antes da pandemia, trabalhava o dia todo e à noite tinha a aula. Só que com a pandemia ele teve que mudar, teve que trabalhar à noite também, dobrar plantões e não tinha como assistir a aula. Porque as aulas posteriormente ficavam gravadas, né? Até para tirar uma dúvida também, a gente tem aí como essa como uma possibilidade. E como a professora a Erika citou, outra possibilidade também é a questão da gente conseguir ter acesso a aulas de profissionais de fora, né? Sem ser, sem ir até aquele profissional. aumento muito grande, tanto em ferramentas de redes sociais, como por exemplo o Instagram, onde vários profissionais, principalmente da área da radiologia, fizeram várias lives, aulas, falando aí sobre vários temas. Então, essa flexibilidade também ajudou muito, né? Então, aqui é um índice, né? Como a sociedade ela se adequou, como ela se comportou em tempos de crise, né? Em tempos da pandemia. Então, aqui a gente percebe que a gente teve aí antes de uma crise, né? Onde ele chamou de tempo de paz, né? Que a sociedade evoluía produtivamente e descobria novos potenciais, né? Mas em uma evolução não tão alta, né? Então, a gente tinha essa velocidade de produtividade não tão alta. Com a pandemia, que eles chamam aí de tempos de guerra, teve aí essa queda, né? Onde veio sentimentos de insegurança, desesperança, frustração, a depressão, a raiva, né? Então, vários sentimentos que contribuíssem para que essa produtividade caísse drasticamente. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala em todo, o geral, tá? A produtividade no trabalho, a produtividade com os estudos, eu não estou conseguindo estudar porque eu estou desesperado, eu estou inseguro, será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir? como é que vai ficar minha vida com essa pandemia? E logo depois a crise, né? Logo depois um tempo da crise, a gente teve que começar a se reconstruir, onde esses estudiosos trazem aí como tempo de reconstrução, onde eles começaram ao quê? A levantar essa variação de velocidade, onde a velocidade de reconstrução, ela foi de acordo com o tamanho da destruição que foi causado, né? Então a gente teve aquele pico decrescente que foi no início da pandemia e logo depois a gente teve aí essa característica de se reerguer, se levantar, né? Se adaptar ao novo. Então, o novo com mais produtividade, o novo com um potencial maior que isso vai passar, a insegurança ela já não era tão aquele sentimento maior, aquele sentimento grande, então via mais era o sentimento de que eu vou conseguir, eu acho que foi um auxílio, tanto, voltando para essa parte educacional, tanto de professor com aluno, quanto de aluno para professor. A gente teve uma saudade passiva, tá? Onde a gente teve aí esse feedback bem representativo quando a gente fala de questão de ajuda realmente, tá? A gente teve esse índice de produtividade muito bom. E aqui, trazendo outro conceito, né? Do que é esse ensino híbrido, é uma metodologia onde a gente considera aí bem promissora atualmente. Ela proporciona aí diferentes experiências dentro de um ensino onde a gente tem o mesmo conteúdo. Então, ela proporciona aí vários let's, né? Então, esse modelo, a gente tem como ideia em quê? Ensinar e aprender. Tá? Então, nesse tempo de pandemia, inclusive atualmente, a gente ensina e a gente aprende ao mesmo tempo. Então, vários alunos chegaram para mim, professora, eu assisti uma palestra que foi por um aplicativo X. Vamos tentar utilizar ele? Então, é justamente essa ideia do que é o híbrido. É justamente onde eu ensino, onde eu aprendo. Tá? Onde a gente tem aí o modelo, por exemplo, da sala de aula investida. Né? É um modelo, é um exemplo básico do que a gente tem aí dentro do ensino híbrido. Onde a sala de aula investida, os alunos, ele é o principal ali naquele campo de atuação. Então, o ensino híbrido, a gente tem aí definido com a união de vários elementos. O ensino presencial e os recursos que a gente tem no meio digital. Tá? Mas que isso permitam com que a gente extraia benefícios de ambos os lados. Tá? A gente extraia benefícios se a gente está entregando para o aluno, o que a gente está recebendo, onde a gente tem que agir com a personalização na aprendizagem, buscando aí uma eficiência maior, principalmente nesses processos educacionais, onde a gente tem que levar em consideração justamente esse aproveitamento do discente. Mostrando que realmente ali a gente tem um aproveitamento do tempo, a gente tem várias possibilidades voltado para essa nova área, para esse novo normal, mas possibilidades que também permitam ali a intervenção daquele aluno, a intervenção para com o aluno. Então, a gente tem aí essa diversificação do que é esse modelo, né? Onde esse modelo, ele vai se complementar, ele vai ser um modelo que vai sempre complementar o presencial. Então, a gente tem um modelo online, a gente tem um modelo presencial, e eles são modelos que se complementam, tá? E que eles oferecem diferentes maneiras nesse processo do ensinar, nesse processo do aprender, tá? Então, a gente vai ter vários leques, várias pautas nesse processo do aprender e do ensinar de determinados conteúdos. E que é necessário que a gente tenha, né? A gente passou isso, principalmente o professor, esse replanejamento, né? A gente, geralmente, a gente planeja o ano todo, como é que vai ser aquela nossa disciplina, aí veio a pandemia. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Vamos repensar, vamos replanejar. Então, o professor, ele tem que ter esse planejamento em mente, tá? E o professor e aluno, eles assumem esse processo diferente, eles assumem esse papel diferente nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas como é esse papel diferente? é um papel diferente onde a união precisa estar todo o tempo ali junto com a gente, tá? Onde a gente precisa realmente desse feedback. E a gente teve aí esse método, principalmente logo no início da pandemia, que foi ano passado, esse replanejamento, esse repensar e agora, o que é que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser essas aulas? Como é que vai ser as atividades? E aos poucos aí, a gente foi se adaptando. Aqui, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens, né? Professora Érica, Daniela, querem complementar aqui essa parte? Pode ser. Então, o meio online, ele promove maior autonomia e flexibilidade, inclusive, isso foi dito muito bem ontem pelo professor Maxwell, né? Enfim, pelas pessoas que estavam participando ontem da discussão, além de permitir que aprendam sozinhos e explorem suas capacidades fora de sala de aula. E aí, eu chamo a atenção nesse momento, né? Que eu acho que foi o que inicialmente assustou o aluno, né? Justamente. Tem que se adaptar, porque eu falei ontem sobre isso, a questão da autonomia inicialmente, principalmente quando você ainda não tem tanta autonomia, né? Ela pode confundir um pouco o aluno, né? E muitos tiveram essa dificuldade no sentido de que, ah, eu tenho a liberdade, eu posso assistir aula gravada, eu assisto só no final de semana e aquilo ia acumulando e aquilo ia virando uma bola de neve, mas eu acho que nada, que nada acontece, assim, até as coisas ruins, acho que principalmente as coisas ruins vêm para o aprendizado. E eu tenho certeza que durante esse período, né? Os alunos perceberam que, na verdade, essa autonomia requer muita responsabilidade, né? Requer uma entrega, uma dedicação, uma disciplina. Então, assim, a princípio parece aquele excesso de liberdade onde você pode assistir aula na hora que quer, gravar na hora que quer, mas a gente percebe que não é porque é online, né? Que eu posso deixar aí de qualquer forma, muito pelo contrário. Tem que ser feita uma rotina de fato, né? E aí aproveitar a vantagem de que você não vai precisar utilizar transporte, a não ser o retorno para a casa do trabalho, mas não vai precisar ir para a faculdade, né? De que forma eu posso aproveitar isso? Eu tenho um tempo maior, eu posso chegar em casa, tomar meu banho, né? Calçar minha sandália confortável, minha roupa confortável e assistir a aula. Mas eu preciso ainda do meu caderno de anotação, eu preciso da minha disciplina, eu preciso honrar com as atividades daquela disciplina. Então, eu acho que isso é uma vantagem, mas é uma vantagem a partir do momento que você consegue lidar com essa liberdade e essa autonomia que você tem em relação a tempo, essa flexibilidade, isso é muito importante a gente chamar a atenção, né? E o momento presencial permite uma troca de experiências pessoais que é muito proveitoso para o futuro dos alunos. Então, a gente no híbrido tem esse misto, né, gente, de autonomia, flexibilidade, e no presencial a gente tem aquela troca, né, que nada substitui isso. Então, quando a gente une essas duas possibilidades, a gente tem a educação ocorrendo também, como a professora Daniela falou, sala de aula não é um espaço físico, é onde há o processo ensino-aprendizagem, né, onde ele ocorre a sala de aula, tanto que hoje a gente se adaptou a chamar a nossa, a reunião aberta, né, de sala de aula. a gente vai ler em sala de aula, e é a nossa sala de aula realmente, né, são coisas assim que eu acho que a gente vai, ganham novos conceitos, na verdade, a sala de aula ganhou uma nova roupagem, mas a gente continua aprendendo, né, então aqui nesse momento é o cuidado para essa questão da autonomia e flexibilidade, saber utilizar, porque no início eu falo porque eu iniciei uma especialização EAD, né, e eu concluí, na verdade eu nem concluí na mesma instituição, depois eu fiz em outra instituição presencial, e nesse momento, no primeiro momento, como eu não tinha ainda essa, como é que eu posso dizer, essa rotina, né, de ensinar à distância, não tinha esse costume, eu meio que me embananei no começo, né, de organizar os textos para ler, então a gente tem que saber organizar, e não é uma forma, uma, uma, não é uma, uma, não tem um formato único, um padrão, né, que nem uma receita de bolo, não, cada um vai encontrando sua forma, assim como presencialmente, eu acho que a forma de aprender, tem aluno que aprende mais fazendo perguntas na sala de aula, outros revendo a aula, né, no outro momento, outros exerciam, outros unem tudo, a gente vai até falar sobre isso, sobre como é o melhor método, a gente tem que saber isso, e aí cada, o melhor método, o seu método, pode passar, se você quiser. Exatamente, o processo de ensino, como já foi dito, ele não é engessado, e nós, como alunos, a gente precisa entender que mesmo tendo essa flexibilidade e autonomia, a gente tem a responsabilidade, né, a responsabilidade de estar aprendendo, então, um planejamento estudantil, um planejamento de vida, de estudo, ele é necessário, então, não é só porque está em AD que eu não preciso me planejar, porque, por exemplo, quando a gente estuda na faculdade, na universidade, a gente sabe que segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem aquelas aulas, porém, eu preciso estudar em casa, só que agora, além de estudar em casa, eu estou assistindo a aula em casa, então, eu preciso ter essa responsabilidade, o professor passou o conteúdo, responder, então, a gente observou o quê? Que se dava quatro horas para responder uma avaliação, que eram as mesmas quatro horas, três horas e meia que se dava na faculdade para responder aquela avaliação, o aluno, professora, o tempo é curto, mas continua sendo as mesmas quatro horas, então, o planejamento, ele é necessário, a flexibilidade, ela faz parte do processo de ensino, mas a gente precisa entender que a flexibilidade, ela vem junto com a responsabilidade, não é isso? A gente precisa entender da nossa responsabilidade como postar aula, o aluno responder, participar, estar junto, porque é uma troca, o processo de ensino e aprendizagem, como a professora Carla falou, nós como docentes, a gente aprendeu muito nesse processo, assim como vocês, alunos, nós como alunos também, a gente aprendeu bastante, foi uma troca diária constante, de evolução, crescimento, então, a flexibilidade e autonomia, ela vem muito assada com a palavra de responsabilidade, a nossa responsabilidade de docente e discente, então, é um processo, é um processo que a gente sabe, a professora, posso dar atividade, me dá duas, três horas para responder, eu preciso me organizar para estar dentro daquele tempo, para conseguir responder e participar ativamente. Professora Carla? Olá! Então, vamos lá, né? Então, esse modelo, o híbrido, ele dá aos estudantes, como a professora Daniela acabou de falar, né? Esse controle sobre o tempo, o local, o ritmo, o caminho que você quer passar e quais conteúdos a gente pode acessar acessar e as instruções, só que esse tempo, esse local, esse ritmo é uma das questões que o aluno tem que se programar, ele tem que ter noção daquela responsabilidade, tá? Quando eu estava presencial, eu estudava de seis às dez, né? Já chegava um pouquinho atrasada, na aula, sete horas. Então, na minha casa, o local que eu vou estar estudando agora, por causa desse novo modelo, qual a hora que eu vou estudar? Não, eu já não vou estudar hoje à noite porque eu estou cansado, não vou fazer isso. Então, a gente tem que ter uma promoção, isso é uma vantagem que no final pode gerar uma desvantagem. Então, o modelo híbrido, ele traz essa possibilidade de você controlar o seu tempo, você controlar o local que você vai estudar, o ritmo que você vai estudar. Só que a gente tem que ter cuidado, tá? Cuidado com o quê? Para não deixar passar, para não perder aquele ritmo, não deixar. Você está vindo um ritmo aqui grande, aí com a pandemia, amanhã eu estudo, essa aula está gravada, depois eu vejo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, é um lado positivo, é uma vantagem, é uma possibilidade, mas que pode acabar gerando aí uma desvantagem. Verdade, professora Carla, porque se o aluno, ele tem que pensar o seguinte, eu estou, ah, eu tenho essa aula. Justamente. Mas, às vezes você pode deixar gravada, beleza, mas você tem que aproveitar naquele momento que o professor está ministrando a aula, para você tirar suas dúvidas, e aí ir se planejar, o aluno tem que se planejar, como a professora Érica falou, se ele não se planeja, criar uma rotina, entendeu? Que à noite, certo que tem alguns que às vezes estão trabalhando à noite, agora por conta disso, que algumas empresas estão fazendo isso, mas ele tem que se planejar para assistir e naquela hora que ele se planejar, cadê o caderno, cadê a caneta, vai estudando, vai visualizando, entra, mesmo que seja no smartphone depois, pega o apontamento, os conteúdos que o professor deixou na plataforma online do aluno, né? E também ver outras referências também, como é que eu posso dizer, na literatura, tem a internet, tem o Google para você entrar, outra coisa, a faculdade está disponibilizando de segunda a sexta-feira, de um e meia até cinco horas, a biblioteca física que o aluno pode ir lá, né? E pegar as referências lindas de vocês, então, não tem, agora, não tem, é só se planejar, porque essa é a forma, agora, não perder, não perder o quê? O estímulo, a motivação, e levando, ah, porque eu estou sendo remoto, amanhã eu vou deixar, depois, e aí vai juntando, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco não acompanha, né? Também tem essa questão. Exatamente, professora Luciana, e eu, eu defendo demais a participação, mesmo a gente tendo essa facilidade de gravar, gravar a aula, é facilitatório demais para o aluno, mas a participação, a troca que existe entre o docente e o discente, ela é fundamental, porque, entre os próprios, entre os próprios alunos, entre eles, entre os próprios alunos. É diferente, eu acho que a aula gravada é uma outra possibilidade, caso esse aluno não possa, ou adoecer, enfim, como a gente faz quando precisa perder uma aula por algum... Exatamente. Mas é isso, eu acho que a troca, essa aula... Exatamente, a facilidade da gravação de aula, ela é muito boa, mas a troca, as formações... Exatamente. Travou, não travou. Então, essa troca, ela é fundamental. Então, se organizar, o poder se organizar, o planejamento, o planejamento de vida de estudante, ele é fundamental, porque da mesma forma que, por exemplo, aí eu vou dar uma aula de radioterapia. Então, radioterapia é uma disciplina que ela... Emções emocionais, dúvidas, isso e aquilo. Então, quando a gente começa a falar sobre câncer, o aluno, ele sempre tem um relato, ele sempre tem uma dúvida, e aí vai instigando, o outro aluno chega, puxa um pouco mais, o outro informa ou mais alguma coisa, tira alguma dúvida, alguma informação que seja pertinente. É o ensinar e o aprender, né? É o ensinar e o aprender. Exatamente. Então, faz com que a aula seja mais participativa e interativa. E essa interação, ela é fundamental, porque faz com que a gente mude a nossa visão. E a visão, ela se torna bem mais ampla. Exatamente. Então, a gente fica, não, eu não vou assistir aula hoje, estou cansada, vou assistir aula gravada, é facilitatório, é ótimo, mas nós, como alunos, a gente ainda tem que trazer a questão de estudar em sala, ou acompanhar a sala de aula do professor e buscar, até mesmo o plano de aula por exemplo, a gente está estudando antecipadamente para que se torne mais interativo a troca de conhecimento, a troca de informação, porque senão fica como a professora Carla falou lá no início. Fica uma aula monótona, onde a gente fala, 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 fulano, tu está aí? Ninguém fala. Ciclano. Está ouvindo. É, chama, chama, ninguém aparece. Então, se torna bem mais. As vivências, né? As vivências, as experiências, é um momento, e isso tudo também é conteúdo, a gente fala em conteúdo às vezes, com aquele conteúdo, a gente pensa em conteúdo daquele conteúdo engessado, do planejamento que nem é engessado, é uma proposta de conteúdo, mas que isso pode mudar de acordo com... O conteúdo programático, ele pode ser mudado. Pode ser mudado. E é um momento onde traz, eu aposto muito nessa questão, a gente está falando sobre algo, sempre tem um aluno que tem uma experiência X, professora mais isso, eu fiz assim, e a professora também traz alguma coisa e os outros trazem. Então, essa discussão, realmente, esse momento em tempo real é muito vantajoso, ele é, a gente tem muito os ganhos com isso, então, realmente, aula de cada é o plano B, vamos dizer assim, quando realmente não der o plano A certo, né? Exatamente, também sou defensora dessa ideia. Uma aula, ela nunca vai ser igual a outra aula em outra turma. Jamais! Eu tive, eu tive uma disciplina que era manhã, tarde e noite, né? E eu ia para a instituição, aí eu dava a mesma disciplina, manhã, tarde e noite. A aula da manhã, os alunos começavam aí eu falo assim, eu preciso colocar isso no slide, né? Porque eles começavam a comentar e tudo. A aula da tarde gerava mais dinâmica, né? Os alunos, os professores e aquilo. A aula da noite, que era a última aula, já era totalmente diferente da que foi a primeira aula pela manhã. Então, é, isso faz com que a gente tenha aí nesse tema. O aluno, ele é o protagonista do seu aprendizado, né? Exatamente. Para você conhecer, basta você se esforçar, basta você querer, basta você perguntar, basta você ir atrás, porque às vezes a gente fala, 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 e o aluno fica. Entenderam? Sim! Parece neném com ele. Mas não entendeu. Então, por que que você não pergunta? Professora, isso e isso, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno, que também não perguntou, né? Então, quando a gente fala que o aluno, ele é o protagonista do seu aprendizado, é justamente isso, com essa dinâmica com o professor, com a questão do ritmo de estudo, como é que você aprende melhor, né? Então, a gente tem várias dinâmicas e você tem que saber qual é o seu melhor. Como é que você aprende? Eu, por exemplo, eu estudo ouvindo música. Nem todo mundo consegue estudar ouvindo música. Então, eu, é uma forma que eu achei de conseguir captar melhor as informações, absorver melhor as informações. Além de estar ouvindo música, eu tenho que escrever. Eu sou daquela que eu escrevo tudo, eu imprimo o slide, vou escrevendo em cima do slide, e assim a gente vai se protagonizando aí cada vez melhor nesse processo de aprendizado. Exatamente. É bem o que a senhora fala, que tem no nosso conteúdo, que é sobre como é que a gente aprende, né? É o ler, é o escutar, é o ouvir, é o ver, ouvir, é como a gente deve interagir, certo? Porque se a gente interage, se a gente tem conhecimento do que a gente está falando, nosso conhecimento não precisa nem ser muito estruturado, não precisa ser muito estruturado. É justamente aqui, aqui a gente tem uma pirâmide que é de William Glasser, que ele fala aqui, 70% do que a gente aprende é quando a gente discute com outra pessoa, né? Exatamente. Perguntar, repetir, relatar, enumerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear, então, por isso que às vezes a gente chega a ser chato dentro de sala de aula, né? Vocês estão aí, cadê vocês? Entenderam? Tem dúvidas? Então, quanto mais vocês discutem aquele assunto, aquele conteúdo, mais você vai fixar mais aquele assunto. A mesma coisa de quando a gente erra uma questão. Você fica indignado porque você errou aquela questão, você não erra mais. Exatamente, você vai em busca do que foi que errou, o que foi que eu errei. Então, isso é o quê? É uma forma de discutir, é a repetição. Se você, por algum, você faz uma prova, dias depois, você faz a mesma prova, tem aquela mesma pergunta, a repetição faz você acertar, faz você aprender mais. Então, aqui, essa pirâmide, eu achei ela bem interessante, onde ela fala como é que a gente aprende, né? Quando a gente lê, a gente tem a fixação aí de 10%, quando a gente escuta alguém falando, a gente tem aí a fixação de 20%, quando a gente observa, quando a gente vê, 30%, quando a gente ouve e vê, a gente tem 50%, na discussão, a gente tem aí 70%, então, as discussões em sala, os GDs, é muito importante, os seminários, é uma forma de discussão, onde a gente aprende aí, a gente consegue fixar mais o assunto. Quando a gente faz, né? Quando você escreve, quando você interpreta, traduz, expressa, quando você revisa, comunica, utiliza, demonstra, a gente tem aí um aprendizado de 80% e 95% quando você ensina algo. Então, quando a gente passa seminário, não é porque a gente é ruim, não é porque a gente quer que vocês fixem mais aquele assunto. Então, quando você explica um assunto, quando você resume um assunto, define, elabora aquele assunto, iluxa aquele assunto, estrutura aquele assunto para fazer um seminário, você tem aí 95% de aprendizagem, de fixação, de absorção daquele conteúdo. Então, você tem que definir qual é a forma que você consegue captar mais, se é lendo, se é escrevendo, se é ouvindo, se é ensinando. Então, a gente tem esses métodos de captação e a gente tem que saber qual o melhor a gente consegue se adaptar. Exatamente. E trazendo para a nossa área, para a radiologia, a gente, eu percebo o crescimento de 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 uma forma assim exponencial, quando ele explica, quando ele ele pode até falhar em alguns pontinhos, mas quando ele vai explicar o que é o tratamento de radioterapia, o que é o tratamento de teleterapia, o que é o câncer, a pessoa, o aluno, ele pode até ter algumas falhas, mas ele consegue estruturar a sua resposta, certo? ele pode criar ali uma base para então. Então, eu concordo plenamente com essa pirâmide quando ela fala que 95% do processo de ensino do aluno, ele é baseado no explicar, porque, exemplo, a gente sabe por um raio-x, o aluno vai orientar um paciente como é o posicionamento para um raio-x, então, ali ele já vai entender que o posicionamento ele é importante por tais e tais motivos, ele está orientando o paciente e ele está entendendo porque ele está fazendo também, então, a orientação faz com que a gente realmente possa aprender e eu vejo isso, porque nós como profissionais da saúde, nós como profissionais da radiologia, nós somos disseminadores de conhecimento, certo? Então, a gente precisa disseminar o bom posicionamento, o bom tratamento, o bom diagnóstico, tudo que é realmente voltado à nossa área, porque, assim eu vou ter consciência de entender o porquê, então, eu concordo plenamente com essa pirâmide, quando falo 95% do processo de ensino, a nossa base, ele está realmente no explicar, então, por isso que eu digo para os meus alunos, sejam questionadores, sejam falantes, porque o profissional da radiologia, ele precisa ser um profissional falante, não é isso? Então, saber explicar, saber resumir, olha, os motivos pelo qual são esses, esse e esse. Até porque o paciente, ele vai questionar, né, Daniela? Vai, vai, sempre vai questionar. Imagina, você vai fazer um exame com algum profissional, seja ele um médico, enfermeiro, enfim, da radiologia, e você pergunta o porquê daquilo, né? O paciente tem todo o direito de saber o que vai ser feito com ele, né? E aí, de repente, você não sabe explicar ou fica com aquela história, eu sei, mas não sei dizer, né? não passa nem insegurança para o controlo. Exatamente. Então, o que que se coloca no lugar desse paciente, o que que esse paciente vai pensar? Será que ele sabe fazer de fato? Será que ele sabe o que está fazendo? Se não sabe, então, assim, a radiologia deixa de ser há muito tempo, né? Profissionais que apenas realizam o exame, você entendeu porquê, que aperta o botão, a coisa automatizada, para ser um profissional que faz o exame e entende o que está fazendo, porquê está fazendo, qual é a melhor forma de fazer, de proteger o paciente e que passa isso para o paciente. O perfil do paciente hoje mudou, assim como mudou de todos nós. Antigamente, o paciente chegava e não questionava nada, tudo que era, era aquela, hoje em dia, as pessoas perguntam, elas são curiosas, por quê? Porque a gente tem muita informação o tempo todo, então, as pessoas, elas têm receio de alguma coisa, elas têm curiosidade e a gente, enquanto profissional, é como a professora Daniela disse, faz parte da nossa profissão essa disseminação de informação, essa desmistificação da radiologia, então, toda essa atividade feita em sala de aula, essa discussão que eu valorizo demais, eu sempre falo, grupo de discussão, a nossa roda de conversa, eu gosto muito disso, porque é isso que treina, que habilita, ou que potencializa já o que já existe no aluno, porque eles são, eles têm uma capacidade enorme, que às vezes eles nem percebem, é porque eles dão show nos trabalhos, eu digo para a gente, vocês trazem slides, materiais, vocês trazem conteúdo que o professor, muitas vezes, não traz, porque a gente não sabe de tudo, a gente não consegue todas as informações do mundo, abranger tudo, sabe, então, é muito importante, licença, e lembrando, viu, professora, e lembrando, essa questão que a senhora comentou aí, que o mercado de trabalho, ele é bastante exigente, não é só apertar o botão como a senhora falou, então você tem que ter conhecimento, e um conhecimento vasto, e profissional, tecnólogo de radiologia, tem que saber se comunicar, porque o termômetro das empresas é quem é o paciente, a partir do momento que você tem um cuidado com o paciente, você posiciona o paciente, na hora que sai ali fora da sala do exame, chega lá na recepção, olha como eu fui tratada muito bem pela tecnóloga, Érica, olha como ela é receptiva, ela teve uma cuidado, um carinho, ela me posicionou, olha que segurança esse profissional tem, é isso que faz diferente, e as empresas observam todas essas questões, e a forma como, lógico, quando você está lidando com o paciente, o linguajar é popular, porque é para ele entender, mas quando você está falando com outro profissional tecnólogo, não é professora, já é diferente, então isso faz um diferencial no mercado de trabalho, que ele é totalmente exigente, e o aluno tem que estar aprofundando o seu conhecimento na literatura, que é o que? Por meio dos livros, os apontamentos que vocês repassam, os conteúdos, às vezes eles só querem ter só os slides, slide é uma forma da gente, como a gente já mencionou ontem, é sintetizada, resumida, para que a gente não esqueça de falar o que temos que repassar, de importante para o aluno. Exatamente, professora, e além dessa questão termômetro de empresa, a gente fala também da responsabilidade social, exemplo a gente tem para um exame contrastado, que muitas pessoas associam que o contraste no exame radiográfico, numa tomografia, numa ressonância, ele seja prejudicial ao paciente, o paciente ele possa desenvolver ali algum tipo, independente se ele tem ou não reação alérgica, ele já associa a um exame que possa causar a esse paciente algum dano, e muitas vezes é só falta de orientação do profissional, falta de conhecimento do paciente, e aí se a gente souber abordar o paciente de forma eficaz e eficiente, esse paciente ele vai quebrar esse medo, ele vai destruir todo esse receio, e aí ele vai entender que não existe esse temor tão necessário, e ele pode ser um multiplicador de conhecimento, se nós profissionais soubermos passar a orientar o paciente de forma mais segura, como a própria professora Erika falou, se eu passo segurança da informação, o meu paciente ele vai se sentir realmente, ah, então a profissional está me dando segurança para a realização, então, exemplo, uma mamografia, é disseminado que o paciente ali, que o paciente ele vai sair com a mama dolorida, isso e aquilo, se nós não soubermos fazer o exame e orientar o paciente que a mamografia não dói, posteriormente o paciente pode chegar na casa dele, a mamografia não dói, não é realmente esse vilão do diagnóstico, e por aí vai, então, volto a dizer, 95 realmente do nosso conhecimento, nossa forma de aprender é multiplicar o conhecimento, é explicar, é resumir, é falar, é estruturar, que aí o conhecimento ele se torna amplo, não é isso, professora Carla? Sim, 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 então, aqui falando ainda sobre as vantagens, né, desse modelo, a gente tem aí, é muito parecido com o que a gente falou sobre o aluno ser protagonista do seu aprendizado, é justamente a autonomia que esse, essa nova metodologia tem, ela promove essa autonomia, né, porque dentro de sala de aula ele tem que ir assistir a aula, né, que os professores estão ministrando, com esse novo método, esse método que a gente está entrando, que a gente entrou, a gente vai fazer esse planejamento pedagógico, a gente vai preparar as aulas, a gente vai ministrar as aulas, só que as aulas ficam disponíveis para os estudantes acessar esses conteúdos e seguir assim o fluxo do curso, só que para isso ele tem que ter a dedicação, ele tem que investir essa dedicação nesse aprendizado, então quando a gente fala de autonomia, verdade, os alunos têm bastante essa autonomia, porém eles não podem deixar o ritmo cair e deixar, ah, essa aula está gravada, depois eu assisto e assim não seguir o fluxo do curso, então a gente tem aí como essa outra possibilidade, tornar esse aluno mais autônomo em relação a esse processo de aprendizagem é uma das premissas que a gente tem, é uma das possibilidades, uma das vantagens que a gente tem nesse ensino, só que a gente precisa unir o incentivo de pesquisa, o estudo independente, porque de uma certa forma é um estudo independente, o aluno a gente vai estar lá na hora marcada na sala de aula, só que o aluno ele vai decidir se ele vai assistir ou não a aula, então a gente tem que incentivar esse estudo independente, principalmente com as tecnologias, essas ferramentas que estão à disposição, então a gente tem que estimular continuamente esse crescimento, mas de maneira natural, a gente, claro, como docente, a gente vai ter que estimular, mas vai muito da consciência do aluno se realmente ele quer seguir esse estímulo ou não, então quando a gente fala de estudo independente, é justamente isso, a gente também estimula dentro de sala de aula presencial, mas vai muito do aluno, a gente está ali dando aquela aula, ministrando aquela aula com todo o gás, mas muitas vezes o aluno não está ali na sala de aula presencial, isso pode acontecer também na sala de aula online, você não tem aquela disposição, ainda mais porque você está na frente do computador e pode ter outras atrações como a televisão, como o celular, então esse estudo independente, você tem que aprender a dominar esse estudo independente, e principalmente ter esse estímulo contínuo, eu tenho que separar, eu tenho que ter aquela responsabilidade de separar de tal hora a tal hora para mim assistir aquela aula, mas que isso seja de maneira natural, não seja de maneira obrigatória, que eu acho que quando é obrigatório, a gente não tem tanta aquela satisfação em fazer, então que isso seja natural, então é isso que a gente sempre tenta repassar, esse estudo independente, mas de maneira natural, de maneira consciente, de maneira que vá acrescentar nessa sua capacidade de aprendizagem, e isso a gente tem que ver que é uma realidade atual, onde a gente precisa ter essa consciência que esse estudo independente ele ainda vai continuar por pelo menos um ano. Otimizar o aproveitamento das aulas, quando a gente fala de otimização de aula é onde a gente disponibiliza os materiais, a gente disponibiliza as videoaulas e a gente disponibiliza para que tenham assimilação do conteúdo que está sendo repassado, tá? Então, de modo geral, a gente vai falar essa palavra, acho que a palavra que a gente mais falou foi essa palavra de adaptação, né? tudo é adaptável, tá? E principalmente essa modalidade de aprendizagem, onde essa otimização, ela vai facilitar esse processo de ensino, onde ela vai proporcionar uma experiência nova, se possível, uma melhor experiência para esse estudante, onde ele vai maximizar, otimizar esse aproveitamento, onde ele pode colocar ali no replay, assistir de novo, eu não consigo entender, eu vou assistir novamente, ou então procurar outros métodos, outros materiais que a gente sempre coloca para os alunos, para ele ter essa assimilação com esse conteúdo, e esse processo de ensino ser mútuo, tá? E ser aí 100%. A conexão, né? Entre os alunos e professores, eu acho que foi uma das épocas que a gente mais se conectou, né? Quando a gente fala de se conectou, vai muito além do que está naquele ambiente virtual. A Erika, ela pode até falar também, a turma que a gente pegou, que a gente entrou, que foi a primeira turma da IESM, a gente passou, eu acho que o quê? Um mês dentro de sala de aula, presencial, e depois já foi virtual. Mas a gente teve uma acolhida tão boa com a sala, né? Com a turma, que parece que a gente estava presencial o tempo todo, pela acolhida, pela conexão que a gente teve com a turma, pela interação, a participação deles em salas. Então, realmente, as conexões de salas virtuais, elas tendem a ser menos participativas, né? Mas, com essa turma especificamente, foi a turma que eu e a Erika, a gente vivenciou, que foi a turma do quinto período, quando a gente entrou, eles estavam no quinto, eles estavam no sexto, Estão encerrando, a gente teve uma conexão muito grande. A outra turma que a gente pegou já estava em modelo online, então eles, a gente teve essa conexão presencial e depois passou para online. Então, a gente teve aí essa proximidade muito grande com a turma, né? A outra turma também que a gente pegou, eu e a professora Erika, que a gente, eu falei, eu e a professora Erika, que a gente tem a mesma turma, né? Essa, eu e ela no quinto módulo, em quinto período. Então, a gente teve essa interação muito grande. Então, a conexão, quando a gente fala, não é só a conexão dentro de sala de aula virtual, dentro de ambientes virtuais, mas sim uma interação bem maior, que vai muito além dessa sala de aula virtual. A otimização do tempo, eu acho que é uma das principais vantagens quando a gente fala desse modelo, né? É justamente permitir com que esse aluno tenha essa flexibilidade de horário e um ambiente para estudar, sem que ele perca ali aquele contato com os colegas de sala e com os próprios professores. Então, a otimização do tempo, ela entra como uma vantagem. Porém, realmente a gente precisa otimizar esse tempo, porque senão acaba sendo uma desvantagem, tá? É uma possibilidade que você tem nas suas mãos, mas você tem que saber utilizar essa possibilidade, né? Porque não adianta nada você ter ali a sua, na sua frente as aulas, mas você não assiste. Então, fica um pouco mais difícil. Então, a gente tem a otimização do tempo como uma das principais vantagens. Quando a gente fez a pesquisa sobre o ensino híbrido, ele falou muito, várias apostilas falam muito sobre a otimização do tempo, tá? Então, várias falam sobre essa otimização, essa... E essa questão da otimização, professora Carla, é interessante a gente falar, né, que otimizar o tempo não significa necessariamente você ter mais tempo. Sim. É você aproveitar melhor o tempo. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Às vezes, a gente fica falando, né, e parece meio distante. Eu vou citar novamente o fato da gente não precisar se locomover para aquela instituição, né? Ali, querendo ou não, é um tempo que se tome às vezes grande, porque muita gente precisa de ônibus, né, ou mototáxas, algum, ou mesmo um carro, mas que tenha um engarrafamento, enfim. Então, ali você já tem um tempo que você pode utilizar de forma mais satisfatória, ou lendo inicialmente o conteúdo que já sabe que foi passado no planejamento, a aula de hoje vai ser essa, eu vou dar uma lida, né? Quando termina a aula, você não precisa se deslocar de volta para a sua casa, você já está ali, então você já pode adiantar o que foi, rever o que foi visto, adiantar alguma atividade, otimizar o tempo, é utilizá-lo da melhor forma. E isso também, gente, requer um certo treino, eu compreendo que isso requer mesmo um autoconhecimento, vamos dizer assim, né? Porque não é do dia para a noite que você vai se adaptar a isso, então a gente precisa entender isso, é aproveitamento de tempo. Pode continuar. Exatamente. Então, aqui, né, a gente já vai para a parte dos desafios, onde, acho que o principal desafio foi a questão da capacitação do corpo docente, os coordenadores para o uso das tecnologias, tá? Onde a gente teve aí que adentrar em um território onde eu acho que a maioria dos docentes não tinham ali uma habilidade tão grande, então a gente teve que ter um preparozinho de adaptação, ir para o YouTube, ver vários vídeos de como utilizar aquela ferramenta para melhorar essa metodologia ativa, né? Como utilizar, como compartilhar uma tela, como é que eu faço para botar um link antes da hora da aula, então isso foi coisas que a gente veio se adaptando aos poucos, então eu acho que dos desafios eu acho que esse aí foi um dos maiores desafios, claro que também a questão de incorporar os alunos nesse novo método, né? Só que para nós docentes a gente entrou assim de cabeça, né? Onde a gente teve que como era que eu compartilho uma tela, como é que vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, então eu acho que isso foi fundamental, acho que isso foi um dos grandes desafios desse ensino, né? E também outro desafio é sobre o engajamento, tá? Tanto de professores quanto de alunos nesse processo, mostrar sempre a importância de como construir esse novo processo de ensino e aprendizado, então a gente teve desafios, vários, inúmeros desafios, só que esses desafios fazem parte parte de uma transformação, tá? A gente precisa de desafios para a gente crescer, para a gente evoluir, e eu acho que esse modelo, esse novo modelo de ensino, né? Que é o ensino híbrido, ele veio aí como engajamento, né? Então, você como docente, como professor, tem que fazer assim, 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 embora, vai dar certo, vai dar certo, às vezes, assim, quando a gente começou com o Zoom, eu ligava para a Erika, Erika, como é que faz isso? Erika, vamos abrir uma sala. Então, essa ajuda também, essa troca de informações com os outros professores também ajudou muito, até mesmo com os próprios alunos, então eu tive alguns alunos que me ajudaram em algumas aulas, então isso é muito importante, eu acho que também isso foi um dos grandes desafios, esse engajamento, fazer ali com que aquele professor se sentisse motivado para dar aula, e que o aluno se sentisse motivado para assistir a aula daquele professor, então a gente tinha que se mostrar sempre motivado, porque você entrar em uma sala de aula online, né? E o professor está ali, não está tão motivado para aquela aula, acho que isso não é tão interessante, então a gente tinha que construir esse processo, tinha que construir esse novo processo de ensino, esse novo processo de aprendizagem. Então, a gente tem aí, né, que essa formação contínua dos professores, né, onde a gente tinha esse território que não era nada explorado ou pouco explorado, e que viu aí a evidência da importância da formação para que um professor utilize tecnologias, né, então, tanto os professores mais antigos que tem aquela didática de escrever no quadro, nem utilizar data show, utilizavam, tiveram que entrar nesse território nada explorado para eles, né, então eu já venho uma área onde os professores já utilizavam data show, né, mas eu tinha professor que não utilizava data show, era tudo na mão ali, escrito, então, a gente precisou falar um pouco, precisou passar por isso para entender da importância das tecnologias, né, a tecnologia, ela ajuda muito, e ela mostrou para a gente o quanto ela ajuda, o quanto ela é importante também nesse processo de aprendizado, com isso, com esses desafios, a gente teve um aumento na carga das atividades, né, isso os alunos podem falar também, a gente teve esse aumento, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, docentes, a gente aumentou, acho que o nosso trabalho multiplicou, né, porque a gente teve que se adaptar às aulas, teve que melhorar os slides para aulas online, pensando naquele aluno que não iria assistir a aula presencial ali, ao vivo, que ia assistir depois, então, a gente teve que o quê? Aumentar a carga de atividades, né, foi desafio para os professores e coordenadores, e além de ter aquela preocupação com as aulas presenciais também, e continuar ofertando as atividades para os alunos que estão em casa, para não perder o ritmo durante as aulas, durante esse período que a gente estava mais distanciado, então, a gente oferecia pesquisas, relatórios, GDs online, então, essa carga de atividades realmente aumentou, vi muitos alunos falando, eita, professora, que é atividade demais, eu não aguento mais atividade, a professora Érica passou não sei quantas atividades, a professora Daniela passou seminário, a gente tinha que fazer, que isso é para a gente ofertar essas atividades para vocês terem uma absorção melhor, tá? Então, quando a gente fala aí o acompanhamento no desenvolvimento da turma, eu acho que era uma preocupação de todos os discentes, que era acompanhar a turma diante desse momento complicado que a gente estava, que a gente está vivendo ainda, as dificuldades que eram enfrentadas dentro do campo de aula ali, daquele ambiente online, a maneira de como aprender, o tempo de como aprender, então, o professor, a gente, a gente como professor, a gente tem que ficar atento a isso, né? Tendo ali aquele aluno que tem uma dificuldade maior, como é que a gente vai poder fazer para ajudar aquele aluno, para ele seguir o passo da turma, conseguir seguir ali aquele fluxo da turma, então, acho que isso também é um dos grandes desafios, é a gente conseguir acompanhar a turma, tá? Porque se a gente não tem um feedback, fica também muito difícil para a gente, né? Então, por isso que é a importância de vocês sempre relatarem o que vocês estão sentindo. Professora, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou entendendo, isso fica muito mais fácil para a gente conseguir ver esse engajamento, para a gente conseguir ver esse desenvolvimento, por isso das atividades. Então, das atividades que a gente passava no Classroom, no Google Sala de Aula, a gente olhava depois qual era os alunos que estavam fazendo as atividades, isso também era uma forma de ver como era que estava a evolução desse aluno com esse novo método, tá? Essas ferramentas, quando a gente fala aí dos dispositivos onlines, as tecnologias, elas já estavam disponíveis há tempos, tá? Então, essas ferramentas, elas têm sido muito utilizadas por todos os docentes aí a realizar essas rotinas escolares durante esse distanciamento social, né? que já viam essa necessidade por causa desse distanciamento fisicamente. Então, as tecnologias sempre existiram, nós não apenas sabíamos da existência delas, e elas também foram se modificando, elas também foram se adaptando a essa nova realidade. Então, o Zoom, quando ele começou, ele dava aí, ele, a primeira aula era direto, sem, sem interromper, o Google Meet, ele é direto, sem interromper, e abaixo você ter o e-mail da Gmail. Então, eles também foram se adaptando a esse processo do que a gente está vivendo atualmente, tá? Então, novas tecnologias permitem novos hábitos, tá? Onde a gente precisa da disciplina, de assistir aquela aula todos os dias, de acompanhar aquelas atividades, e a gente, como docente, precisa de um incentivo. Esses incentivos fazem acontecer esses novos hábitos. Então, as tecnologias permitem, a disciplina e o incentivo, eles fazem acontecer, tá? Então, a gente leva as disciplinas e o incentivo do meio tradicional para dentro do meio virtual, e isso faz acontecer novos hábitos. mas para isso você precisa ter a consciência de que você é protagonista do seu modo de aprendizado. Tá? Então, esse modelo, ele dá aí esse controle do tempo, do local, do ritmo, onde a gente acessa aí várias informações. Acho que esse está repetindo. Tá? Onde se eu estou no trabalho, eu tenho como assistir aquela aula, se eu estou com o tempo um pouco mais livre, eu posso fazer aquela atividade que é online. Então, a gente precisa ter essa consciência de poder manipular o nosso tempo. E aí, a gente encerra, tá? A Erika vai querer falar algo, a professora Daniela. Pode falar, Alguma pergunta, ter alguma pergunta, né? Então, a gente tentou, desde o começo da semana, vem falando aí sobre ensino híbrido, então, a gente tentou colocar de uma forma para que não ficasse tão repetitivo. Então, a gente colocou aí sobre as vantagens, tá? Que são as possibilidades e os desafios. Exatamente. A nossa aposta é realmente mostrar que o ensino híbrido é uma realidade, é uma realidade que a gente vai ter, que já estamos adequados, certo? Porém, ele vai sendo modificado tempo a tempo, e aí vão surgir novas tecnologias, porém, a gente precisa entender como é que ele vai funcionar nesse processo de pandemia e pós-pandemia, né? Porque a gente vai, a gente já sente que o ensino à distância, ele já era uma realidade, porém, que muitos ainda não tinham a credibilidade, porém, a gente sabe hoje que ele é consolidado e que temos, sim, maneiras de melhorar ele a cada dia. Então, como eu falei desde o início, o processo de ensino e aprendizagem, ele não é engessado, por isso que nós temos essas metodologias ativas de ensino que vai ser construído o processo de ensino do aluno, o processo de aprendizagem do professor para essas novas, novas ferramentas, que todo dia existe uma nova ferramenta que o próprio aluno traz para o professor e aí, assim, a gente constrói. Então, são desafios que trazem vantagens para o nosso processo, certo? Esses desafios de aprender e ensinar que o professor e o aluno têm no dia a dia. Então, é uma parceria. Sempre existiu a parceria entre professor e aluno e agora, cada dia melhor, certo? Mais efetivo, mais atuante, mais... Que o aluno, ele seja protagonista juntamente com o professor, não só mais o professor dando aula, falando, 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 e o aluno sendo o interlocutor de menor participação. Então, a nossa proposta da instituição, da IESM, juntamente com a coordenação do curso, juntamente com os professores, foi isso. Trazer essa nova realidade para 2020, já trouxemos, trouxemos agora para 2021 e aí, como estabelecer? Como estabelecer o ensino híbrido, a realidade da prática, a realidade do ensino e trazer ela cada dia mais atuante? Professora Érica? Isso, na verdade, a gente veio reforçar, como eu disse inicialmente, a gente já vem na jornada desde o início da semana e a gente ficou com essa difícil missão de trazer algo novo ainda em cima do mesmo tema, mas que a gente acabou reforçando o que já foi dito e, gente, é uma realidade que veio para ficar. Já existia muito tempo antes da pandemia, porque realmente a gente não se ligava tanto, a gente tinha os cursos de especialização semipresenciais, aí eu me lembro que eu estava lendo sobre ensinar à distância, aí foi citado o Telecurso 2000, que existia há muito tempo, eu era criança e já faz tempo que eu era... Daqui para o tempo que eu era criança faz um tempinho e já existia, então, assim, é algo que existe realmente há muito tempo e, claro, que se modificou, se atualizou. Hoje nós temos a tecnologia para o nosso bem. E lembrando, gente, que essa pandemia, uma pandemia dura no mínimo dois anos, eu acho que vocês vêm escutando sobre isso. Tem a vacina, ok, mas tem as novas variantes, né? Então, assim, no meu humilde conhecimento que eu tenho lendo e assistindo sobre, eu creio que... Eu tenho esperança de que tudo melhora, mas eu creio que é um processo longo, né? Que a gente vai ter aí ainda altos e baixos. Então, a gente vai precisar muito dessa... Desse online, né? A gente vai precisar muito disso e a gente tem que... Internalizar, entender e aprender a aprender, como o professor Maxwell disse muito, eu gostei desse termo dele, a gente tem que aprender a aprender, né? Como é que eu... Absorvo, como é que funciona. Então, acho que essa semana ela foi bem proveitosa nesse sentido. Queria agradecer... Nessa proposta. Isso. Queria agradecer a todos pela presença, os professores, os meus parceiros aí dessa aula de hoje, né? A professora Luciana, a coordenação pelo convite, por proporcionar esse momento de aprendizado, né? Para todos nós. E é isso, gente. Vou passar a palavra agora para a professora Luciana. Fique à vontade, professora. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Quero agradecer, professora Érica, por ter me ajudado, né? Porque meu computador, ele travou. Entendeu? E eu tentei. Estou aqui no smartphone. Viu? Eu lhe agradeço muito por ter me ajudado hoje. Isso é um desafio que a gente não citou. É justamente... Foi, exatamente. Travar, a gente não conseguir ligar. Isso foi outro desafio. Faz parte, né? É exatamente isso que a gente não pode controlar, né, professora? É isso que a gente não pode controlar. Ou a falta de energia, ou, no caso, né, a queda de conexão. É isso que é o problema, tá? É nessa questão. Eu passei a tarde hoje ministrando aula, né, na faculdade ESMO, curso de enfermagem. Aí, o que aconteceu? Eu saí, né, eu corri para tomar banho para estar seis horas com vocês. Aí, eu pedi para a professora Érica. Aí, eu liguei de novo o computador, quem disse que ele... Aí, ficava sem abrir a tela, sabe? Tava tentando reiniciar e não voltava. Mas, agradeço, professora Érica, por ter me ajudado nesse processo, como também a professora Daniela, né, a professora Carla, o professor Benedito, que está aí, e o professor Nil, também, que explanou um pouco aí, né, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, né, no qual vocês falaram sobre o ensino hídrico, né, os desafios, né? Estou ouvindo. Estou vendo aí. Eu lhe vi, professor. Estou vendo, professora. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que eu gosto muito da nossa turma aqui, né, professor, é que a gente tem um grupo do corpo docente, né, muito seleto, nós somos muito unidos, né, essa interação que a gente tem, como também com os alunos, também, são muito receptivos, né? Eu acho, assim, que a gente, tudo que a gente fez até hoje é válido, né? A gente só quer o melhor dos nossos alunos, também. É como a gente já falou, bastante, né, com relação à interação, com relação ao compromisso, porque a gente quer o melhor para eles, né, professora? A gente aprende também com eles. Então, é um feedback, é uma retroalimentação que a gente tem, né? Que é esse protagonismo de professores com alunos, também. Então, gente, é... Antemão, eu queria repassar para vocês que, na segunda-feira, eu vou repassar para os alunos o que foi dito para a gente. Hoje, eu penso que a reunião, a direção não marcou para a gente, que é a direção acadêmica e a manteadora. se a gente vai continuar no aplicativo do Zoom. Não foi isso, professora, que eu tinha falado com vocês, né? Então, por enquanto, a gente está no Zoom. Mas eu peço que vocês vão dando uma olhadazinha no programa Discord, porque na segunda-feira eu vou saber qual o posicionamento da manteadora e da direção acadêmica, qual é o aplicativo mesmo que a gente vai utilizar. Se vai ficar mesmo no Zoom, ou se vai ficar na plataforma do Microsoft Teams ou se vamos para o Discord. Então, eu prometo, né? Assim que tiver reunião na segunda-feira, porque hoje não houve, eu espero que na segunda-feira a gente tenha um retorno, mas a gente repasse isso para vocês de manhã ou na hora que eu tiver. Com certeza, eu passo para os professores e também para os representantes. Então, vocês, alunos, fiquem no feedback também com os representantes, tá certo? Eu peço a colaboração. Também queria pedir para os alunos do Bloco 1, mais uma vez, eu só tenho três que estão entrando em contato comigo, eu queria ver se há possibilidade da gente fazer um grupo no WhatsApp, pelo menos a gente, ou então fazer uma conversação no sábado, mais ou menos, sei lá, uma hora que vocês acharem melhor, para a gente formar esse, fazer uma eleiçãozinha para saber quem vai ser o representante, porque eu preciso, gente, porque é complicado, né? Para a gente ter o feedback. com vocês. Então, eu tenho um telefone de todos, mas eu queria que vocês, eu vou mandar o link para vocês no e-mail e vocês ficam prestando atenção para a gente fazer essa eleiçãozinha, né? Do representante, porque isso me facilita tanto para mim como para os docentes. Outra questão, os professores estão fazendo os cronogramas para as aulas práticas, né? Como eu já falei no início da minha fala, com relação às práticas. A questão com relação às aulas vão ser remotas, né? Como foi dito, porque ninguém está imunizado ainda, não podemos ter tanto de alunos em sala de aula, temos que controlar. Faz parte do protocolo da faculdade, que a gente vai voltar mais com responsabilidade. O amor que a gente tem a vocês, né? E os professores também, os alunos, os professores e os colaboradores da instituição, porque nem todo mundo está vacinado, nem todos os professores e nem todos, nem todos, nenhum aluno, né? Só se ele estiver trabalhando em alguma, né? Na área de saúde, principalmente com relação a, se for um técnico de radiologia, né? Professor, que trabalha em alguma instituição que já foi vacinada. Então, gente, a gente quer preservar a vida e o cuidado com a questão da gente também. Então, as práticas vão ser feitas todo esse cronograma, vai ter que controlar aquela, a entrada dos alunos. A gente vai utilizar, vocês sabem que o sábado de manhã e à tarde faz parte do calendário eletivo da instituição, né? Também. Então, às vezes, pode ser que os professores possam utilizar esses horários para as práticas, né? Com vocês. Os professores que não têm disciplina prática, como é que depois vão ver as visitas técnicas com vocês, né? Vão ficar agendando com vocês também, tá? E os alunos que estão no bloco cinco e seis, a gente já está vendo a questão dos estágios, vão falando com o professor Dorivaldo com relação às carteiras que ainda não fez a carteira do CRT de estágio, porque precisa, então, Dorivaldo é que fica, o professor Dorivaldo é que fica à frente dessa questão, tá? Então, vão adiantando. E outra coisa, a questão do cartão de vacina atualizado para hepatite B, o teto com febre amarela e a trípsis viral, tá? Que é para sarampo, cachumba e cubela. Então, quem está no quinto e sexto período já vão fazer nessa... E eu acho o seguinte, na realidade é todo, gente, que isso é uma questão de qualidade de vida e saúde, você está cuidando da sua própria saúde, né? De estar atualizando o seu cartão que é o seu esquema vacinal. Então, eu quero agradecer, né? a participação tanto dos alunos como dos professores, né? A gente recebe tivo nesse momento, né? Na primeira jornada acadêmica da faculdade de ESM do curso de radiologia. Então, eu quero agradecer e outra coisa, os professores também vão utilizar para postar os conteúdos e materiais de apoio pela plataforma do aluno online. Os alunos do Bloco 1, eu vou passar, eu vou, quando eu fizer essa reunião com vocês, eu vou ensinar como é que vocês têm acesso essa plataforma do aluno online para poder ver os materiais postados pelos professores. Eu tenho vídeos para dar para vocês, para vocês verem. É um vídeozinho que não é nem dois minutos para vocês saberem olhar os conteúdos que os professores vão postar. Outra coisa, já aí na própria plataforma online, os professores já colocaram os planos de curso. Então, vocês já vão vendo o que é que vai ser trabalhado em cada disciplina que vocês vão pagar nesse período letivo, tá? Aí vejam as referências básicas, complementares. Se quiserem também ter acesso ao nosso acervo do livro físico, né? Vocês podem ir de segunda a sexta-feira de 1h30 até as 5h da tarde e pegar com a Silvandira ou com o bibliotecário Romulo, tá? Está aberto para vocês de segunda a sexta-feira nesse horário aí estabelecido, tá? E antemão, eu já passei ontem, né? E antes de ontem, meu telefone, que é do WhatsApp, lembrando que meu horário é de segunda a sexta-feira a partir das 6h da noite até as 21h. Gente, de tarde eu não posso atender telefone porque eu estou dando aula no curso de enfermagem. Então, eu quero que vocês entendam também quando eu não respondo. Agora, quando eu não respondo, eu, logo em seguida, eu falo com vocês às 6h da noite, tá? Então, peço também a colaboração porque outro dia de sábado é a tarde e o domingo é o dia de descanso tanto dos professores como o meu também. A gente precisa descansar, a gente está numa vida assim desempreada, trabalhando demais também. Então, a gente pede a colaboração do dia de descanso tanto do docente como também da coordenação porque a gente está trabalhando intensivamente em prol de vocês, né? Como eu já disse para vocês, a faculdade de ESM nenhum momento parou. E, interessante, alunos que trancaram no período retrasado estão retornando. Então, gente, para você ver, né, que eles com medo de não conseguir, né, estar nesse sistema, né, de aulas remotas, né, o que aconteceu? Eles viram que os colegas deles estão bem mais na frente e que foi, todo mundo foi um aprendizado tanto para os professores como para a gente porque a gente não esperava esse evento inusitado do COVID, né? dessa doença aí que está, né, dessa pandemia. Então, com aprendizado para todos e todo mundo conseguiu andar junto, professor junto com aluno, né, os professores bastante flexíveis. Agora a gente pede também que vocês estudem, que, pelo amor de Deus, não faça como vocês fizeram aqui. Quantos relatos de professor e aluno copiando e colando, mandando até a prova com o nome do aluno. Pelo amor de Deus, gente, isso não é aprendizado, né? Não é isso que a gente quer de vocês, porque o mercado de trabalho vai cobrar de vocês e a gente tem que utilizar, ter a responsabilidade, né, de direcionar o nosso tempo para estudar. Se você tem um horário à noite, vai estudar, porque isso é importante para a sua formação profissional. A gente quer que vocês sejam melhor quando vocês concluírem o curso de vocês, né, nessa ascensão do mercado de trabalho, que ele é tão competitivo. Outra coisa, então, vocês precisam estar estudando, isso é muito importante. E, quando for na segunda-feira, eu repasso para vocês qual vai ser a plataforma. Se for o Zoom, eu mando o link de acesso. Agora, vocês, a partir de segunda-feira, cada turma vai assistir com o seu professor. Eu vou colocar no grupo dos representantes os horários de cada bloco, desde o bloco 1, do bloco 3. Nós não temos bloco 2 nesse período letivo, né? O bloco 3, 4, 5 e 6. Eu vou botar os horários de vocês, tá? E aí, vocês aguardem meu feedback na segunda-feira, assim que a direção acadêmica e a mantedora me repassar qual vai ser o aplicativo, eu repasso para vocês. E quero desejar, né, uma boa noite a todos e sejam bem-vindos nesse período letivo 2021.1 e que tudo transcorra bem e que nós estamos aqui para ajudar vocês, eu e todos os docentes do curso da radiologia, gente. Boa noite e um bom final de semana para todos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês e o questionamento. Fiquem à vontade. E aí, é só para confirmar, não haverá carnaval, certo? Semana que vem teremos aula normalmente. Exatamente, professora, faz parte do calendário letivo da faculdade. O calendário acadêmico já está no site da faculdade, mas eu vou mandar para o representante, ela tem dizendo todos os passo a passo de cada dia, de cada mês, o que vai acontecer, o dia das provas, os dias do nosso encontro da radiologia, que nós vamos ter o nosso quarto encontro da radiologia, tá? Vai ser em maio. Então, tem toda a questão com relação às atividades de responsabilidade social. Quem tiver interesse com relação ao PIBIC, é bom já dar uma olhada, porque tem um prazo, tá? Também está lá no calendário acadêmico, mas eu vou mandar também para vocês. Agora, cobrem dos representantes esses materiais e os horários que eu vou mandar e o calendário acadêmico, mas já está no site da faculdade, o calendário acadêmico de 2021.1. Então, também o aluno pode ir lá e ver, tá? Então, gente, boa noite, muito obrigada, professora Priante, também, de ter lembrado essa questão, viu? Gratidão por a senhora estar conosco hoje também, viu? Desculpa não ter falado com a senhora, porque não dá para mim ver todos os participantes que eu estou no smartphone, viu? Seja bem-vindo também. Só para confirmar mesmo que... É, foi falado uma vez... Verdade, como não vai ter carnaval, nós vamos utilizar para o quê? Para ministrar nossos conteúdos e vocês terem mais conteúdos e mais informações com relação à formação profissional de vocês, né? Gente, pois, boa noite, alguém quer fazer alguma pergunta, algum aluno, fique à vontade. Então, gente, antemão, boa noite, bom final de semana para todos, viu? Um abraço para todos. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Tchau. Tchau.